E salve galera, beleza? Voltamos com mais um episódio de Final Fantasy 4 desmonetizado E vamos lá pra cima, onde tem uma caverna Eu não olhei esse lugar aqui Em nenhum momento eu vim até aqui em cima olhar esse lugar aqui Então vamos dar uma olhada nele aqui Antes de vazar desse submundo aqui Ei combate Eu vou usar o Leviathan, mano Vocês despertaram a ira do Leviathan Tsunami Agora eu vou usar esse bicho Olha isso, cara Extremamente poderoso esse bicho Eu vou ficar usando ele Caverna das Silphides É diferente da caverna dos Summons, né? Eita, a gente perde vida igual Flecha Angelical Uai, como é que... Como é que pega ali? Malboro, cara Quanto tempo, Malboro Puta merda Transformou a mulher em sapo Mano, o Malboro é muito forte Matou Matou ela, cara O Malboro O Malboro matou a menina, velho Vou usar o... Morreu Caralho Cara, esse bicho é muito forte, cara Eu vou curar todo mundo Pra gente sobreviver à luta Mas não adianta Eu não vou nem... Eu não vou nem... Mata logo Pronto Cara, não... O Malboro É tipo o demônio Não dá, cara Pronto Exuna Funcionou Puta merda Mataram Mataram o ninja, cara Caralho Cara, não Será que o tsunami vai matar? É um bicho pior do que o outro aqui embaixo, cara Morreu tudo Cara O que que tá acontecendo? Eu não tô ficando mais forte Esse jogo ele tem a... O Final Fantasy 4 ele tem a incrível capacidade De virar pra você e falar Ah, você consegue evocar um Leviathan, é? Foda-se O Malboro vai baforar a sua cara antes Você vai virar sapo Você não vai conseguir matar o Malboro Não, mas eu grindei Não sei... Foda-se Ahn... Pra cá tem coisa pra catar Esse mapa é muito pior do que o mapa de antes Esse mapa das... Ei, caralho Bafo E aí Beleza. Beleza. Caramba. Meu, mais Marlboro. Pensei que você tem mais Marlboro. Cara, ninguém morre Eu tô feliz por não ter vindo nenhum Malboro, né? Se tivesse vindo Malboro, eu já não teria conseguido bater Vamos indo que a gente grinda e a gente vai ficando mais forte E não vai ter mais problema com o Malboro Cara, olha isso É mais um... Ah Ok Vamos bater Tem muita coisa pra catar aqui Dá pra ir direto pra aquela sala bizarra ali E subir pra aquele lugar que a gente não foi Cara, que lugar confuso Tá, vamos vir direto pra cá Ai, combate Até que o dano dos bichos, ele tá fraco, né? A gente encontra um ou outro forte Só o Malboro que é forte Tá, vamos vir direto pra cá Eu acho que é só a gente subir, né? E a gente vai sair onde a gente não podia pegar item Ah Céssio, cura nóis, Céssio Não, caralho Malboro, não Malboro, não Ok Já era aqui, galera Bafo É, já era aqui, tá? Não tem o que fazer Os Malboro vão matar todo mundo É isso É o fim do grupo aqui Matou É, aqui é o fim Nem adianta Vamos lá Blitz Nossa, não dá dano Beleza, conseguimos Não sei como Tá A Rosa não pode usar Ezuna nela mesma Puta que pariu Ahn Beijo da donzela Tira sapo aqui Tira aqui Mas se não tiver como tirar Silence Não adianta Pronto Caramba, cara A Rosa quase se fodeu aqui, mano Ahn Cadê o éter? O éter do bom O éter seco Era esse mesmo Medicamento Nossa, cara Vamos ver aqui Pra baixo tem mais baú Mas é aquele negócio Perder vida andando Vamos lá Pesteado Meu Deus do céu Tá Todo mundo morto já Saída de emergência Cara Vamos pegar tudo E sair da dungeon Depois entrar Filho da puta Cara Fudeira Arnitia Não consigo fazer nada Vamos passar Tchau Cara, não Peraí Vamos usar uma tenda aqui fora Meu irmão Como é que pode Cadê a dieta A Rosa tinha virado porco Né É o seguinte Eu vou recuperar a vida de geral aqui Vou comprar umas paradas E já volto aqui, galera Fui Beleza Beleza Tamo aqui no andar De volta aqui, né Eu acho que eu catei quase tudo Que tinha pra catar aqui Lá embaixo não tem mais nenhum baú Pra pegar Ahn Vamos vir aqui embaixo Ahn Ahn Pro lado Nossa Aqui já é outro lugar Ahn 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 Caralho Que isso, mano? A bruxa do pântano me enfeitiçou Se o sapo te acertar uma porrada Tu vira sapo Vamos lá Tsunami Pronto Morreu Acabou Só tem bizarrice aqui, cara Nesse lugar aqui Cabana Dinheiro Cara, pra cima tem baú Vamos vir aqui Pra cima vai ter uma passagem secreta ali Mas pra cá, pra baixo A gente tem coisa pra pegar Que a gente não pegou Eles deixam o grupo inteiro puto, mano Tá todo mundo puto O Céssio O Ed E eu não consigo atacar Vamos lá Pode diamante O chê É para cima eu não sei se vai estar é para cá é o baú beleza estamos no caminho certo é o caminho de catar os baús ah não fudeu acabou morreu o grupo morreu o grupo acabou nossa olha isso cara morreu o grupo acabou fumaça tchau tchau acabou caralho como é que pode cara tira a silence dela dá para usar a ezuna tá mas acabou a merda da mana inteira cadê o éter maçã dourada vento ártico eu ganhei alguma coisa aqui aumenta o pm no máximo aumenta a vida no máximo pronto aumenta que a da roda da rosa né eu devo ter um elixir aqui para a gente usar deixa eu ver caso a gente precise em combate não tenho tô fudido éter super poção beleza para cá não tem como passar não eu pensei que fosse ter uma passagem secreta para cá será que visão revela as paradas não revelou o mundo o mapa do mundo cá ok eu me transformei me desen transformei é complicado a menina não usa o sumo até agora ae criminosa cara demorou muito tá vambora Vambora. Não sei se eu desisto de catar tudo que tem no mapa e só vou embora. Puta merda. Tchau. Tchau. No que tiver malboro, eu vou embora. Não tem essa, não. Olha o que ele faz com a gente, cara. Ele tira toda... Toda a nossa... Nossa capacidade de brigar. Ah, olha só. Descobrimos o caminho aqui. Monstro. Ah, não. Ah. Eu vou usar magia mesmo. Vou tacar fogo em todo mundo. Caralho. Não vou fazer nada, mano. Casta logo a magia, porra. Beleza. Voltei ao normal. Não, cara. Virei sapo de novo. Como é que pode? Que loucura, cara. Virei sapo. Voltei, virei sapo. Voltei, virei sapo. Ah, voltei. Virei sapo. Voltei. Ah, meu Deus do céu. O jeito é matar os sapinhos, que não adianta. Mata a bruxa na porrada agora. Corta magos. Corta magos. Uma arma. É uma daga? Mas quem usa a daga aqui? A Hidja? Porra. Ah, a daga permite que ela dê porrada, né? Agora é só subir, então. Não tem o que fazer aqui, não. Na verdade, descer, né? Descer tudo. Vamos lá. Lá embaixo tem um círculo pra gente recuperar MP. Eu vou ter que bater nesses caras aqui, doido. Vou usar o Titã aqui nessa merda. E aí, eu vou ter que bater. eu vou vir para cá a mano não eu tava quase lá na no círculo de invocação ali ok ué isso aqui não recupera não isso aqui é para a gente usar barraca né beleza por que que eu tinha um círculo como esse lá no mundo dos eidolons se no mundo dos eidolons eu não tinha eu tinha logo do lado o negócio para dormir é estranho né e no mundo dos eidolons a gente tinha um lugar desse para usar barraca mas tinha uma 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 taverna para dormir por que eu usaria barraca lá e aí e aí arco é o fico gg equipa na rosa o maluco o cacete a vamos lá cura e não encheu a mana dela por completo não e ela tá com 95 caramba rosa vai precisar de quanto para encher toda a mana e ai e vamos usar barraca mais uma vez aqui Por que que o PM E o Da rosa não tava full, cara Ah lá, tá com 195 Só recupera um pouco só Ah, mano Eu andei e veio combate Não, tchau, vai embora, velho Fumaça, fui Beleza É pra cá? Ih, não era pra cá não, mano Ou era pra cá? Agora eu tô numa dúvida mortal De qual caminho Que é o correto, porque eu não me lembro mais De tanto ficar nesse lugar maldito aqui Vamos vir pra cá Pra cima não é Agora tem que acertar a porra do caminho secreto Eu acho que é ali por cima Eu fui burro E usei o caminho secreto Ao invés de finalizar A curva ali em cima Ah, meu Não, 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 não Tchau Beleza, tchau É fumaça e tchau, mano É aqui mesmo É por aqui mesmo Tem uma casa ali no final Ali de algum De algum Bicho É muito fácil se perder Ah, caralho Não, sai Pra você, cara Eu não vou lutar, não Elixir Não, essa mulher não Tchau A mulher A bruxa do pântano E o sapo dela, mano Tchau Desgraçada Nada no baú aqui Vamos entrar Cabana das Silfides Credo Humanos Vão embora Não vamos entregar o Yang O Yang Nós o encontramos caído perto da entrada da caverna Ele disse o nome dele e depois desmaiou Estamos cuidando dele desde então Mas até agora ele não acordou Mano, é o Yang É o nosso amigo É o Yang O que que eu faço? Garra do gato Garra do inferno As armas do Yang Como é que a gente desperta o Yang? Mano Não, eu não quero sair daqui Eu quero o Yang de volta Vão embora Credo, mano Não Nós o encontramos caído Não, cara Não vamos entregar Entrega o Yang, velho Entrega o Yang Ah, mano Eu tenho que ir embora? Caralho Acabou O Yang tá vivo, cara O Yang tá vivo E acabou Agora só me restou Agora só me restou ir embora daqui Só me restou vazado aqui Desse lugar Eu peguei a cauda de rato Do Bahamut Vamos ver Vamos ver Ah, meu Deus Combate Então o Yang Tá ali Vivinho Da Silva Vamos ver Vamos ver se o velho Constrói uma arma pra gente Antes da gente ir embora Acho que ele não constrói Porque a gente não tem adamantina Meu dia de forja Acabaram Não Cauda de rato Não é adamantina É, é maluco Dá um vazado aqui Vamos vir aqui no rei primeiro Vocês voltaram Ah, de novo o RP Na verdade nós Não conseguiram recuperá-lo Então Golbes está com todos os cristais Não há nada que possamos fazer agora A não ser que a lenda da baleia lunar Seja verdadeira Ah não, isso é outro diálogo Baleia lunar? Uma imensa embarcação lendária Aquela nascida de um dragão A lenda misidiana Vocês conhecem misidia? É a terra dos magos do mundo da superfície Misidia existe de verdade? Eu estive com o ancião de misidia Ele está orando incessantemente em uma torre Orando, é? Sim, por quê? Talvez sejam preces para a baleia lunar Voltem já para a misidia Mas o caminho para a superfície foi fechado E também não podemos nos aproximar da torre de Babel Então cavem uma saída Ah, o Cid Cid Vou acoplar uma broca na proa da Falcon Do Falcon Você não deveria estar na cama? Ah, relaxa Você quer mesmo fazer isso? É mais fácil que roubar doce de criança Beleza, mãos à obra Ele vai trabalhar de novo E aí Vamos lá Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agora a gente tem uma broca na nossa nave, vamos lá Dá pra furar alguma coisa aqui? Não dá não Vamos lá A gente reabriu o buraco Muito foda, cara Muito foda Misidia é pra onde? Misidia aqui pro lado Bom, galera É aquilo, né? Eu vou encerrar por aqui A gente se vê no próximo episódio Onde a gente vai tá indo pra Misidia, beleza? E completando essa próxima parte da história Fui!